Qual a garantia de sucesso no resultado e na sua recuperação da técnica de Fast Track Recovery de prótese de mama? Pouco conhecida ainda no Brasil, sempre ouço questionamentos sobre a eficiência e o sucesso no resultado e na recuperação da cirurgia de prótese de mama Fast Track Recovery. E hoje vamos abordar sobre sua eficiência e o sucesso no resultado e na recuperação da sua cirurgia. A técnica Fast Track Recovery de prótese de mama não é nova não. É realizada há mais de 10 anos por cirurgiões conceituados americanos e pode sim ser associada a outros procedimentos cirúrgicos, exemplo, a lipo de alta definição. Embora seja utilizada na cirurgia plástica há poucos anos, trazendo muitos benefícios no pós-operatório imediato da paciente. Para realizarmos essa técnica na mamoplastia, sempre buscamos, antes da cirurgia, apontar todos os benefícios do uso dessa técnica no pós-operatório da paciente. E se houver diferenças em relação ao período do repouso, tudo dependerá do estado de saúde e do estilo de vida de cada paciente. Por isso, é de suma importância a sua consulta presencial e sim a avaliação do antes e do depois na cirurgia plástica. Gostou dessa série? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe no grupo de WhatsApp das suas amigas e me ajude a levar essa informação de credibilidade para o maior número de pessoas. Muito obrigado!